A terceira edição do Festival LED abre as portas com uma palestra inspiradora, feita por Angela Davis, professora, filósofa e ativista renomada, e mediada por Aline Midlitz, jornalista e apresentadora do Globo News. A proposta da conversa é falar sobre educação no papel transformador para igualdade e equidade. Não serão capaz de enfrentar racismo. A luta contra racismo é uma luta para educação. A luta contra racismo requer a gente que nos engajaria na tipo de educação popular que vai militação contra a ideia de uma hierarquia humana. E então, sim, a educação é liberação. A educação vai em frente com liberação.